Um feliz 2021 pra todo mundo e essa retrospectiva do canal Gabiruta começa na praia de Itaparica, no Espírito Santo. A capacabana tá cheia esse ano. Pena que eu não deu pra ir pra lá, eu vou pra Itaparica mesmo. Aí, Kelvus, feliz ano novo! Boa, moleque! Feliz ano novo! Eu estou cansado. E, Fernando, queda do sádio aqui dentro do carnaval. Eu tenho que levar uns coquinhos pra fazer o suti-elmas. Ao vivo. Putz, você tá com ela na mutante? A mutante é partido de longe, né, não? Ela não tem controle nenhum. Não corre, filho! Que mutante! Olha, Edson, tem um carro. Seguindo a avenida aí, a Noroeste. Pra onde é a Noroeste? Se cair, a gente morre, né? Segura! Se rabiou pra um lado, rabiou pra um outro. Continua em cima e vai mutando e vai dar uns oito segundos. E aí, agora segura pelo pescoço, puxa a rédea. E lá vai! E pegou agora, segurou da pata do ganso. E agora vai, segurou. É a bola esquerda, a bola direita. O que é um cavalo? É um cavalo? É uma égua? Não sei o que é. Só sei que tinha umas bolatinhas. Aí, cheguei. Pronto, tá vendo? Coloquinha. Estão fazendo live da live do Kelbas. Eu não deixava. Digo entrou, Janô. Agora sim! Agora a missão vai completar. Agora o Digo tá livre. Achei muito interessante a entrada dele no barco. Você viu que ele entrou andando, né? Foi direto pro barco. É o único cara que tá fazendo live em dois canais ao mesmo tempo. O Janô, faz live no seu também. Não mesmo? Espera aí. Faz lá que nós vamos pôr três. Nós vamos pôr três lives em sequência do Kelbas. Maravilhão! E aí, tio? Bom... Ai, fala. Era pra eu sair correndo antes de você responder, mas você respondeu, pô. Meu Deus do céu, meu perdão. Meu Deus do céu. Ela é vermelha, amarela e... Branca, colorida. Se não arco-ídez. Faz aquele docinho, sabe? Não sei. Felipe Nero Neto joga. Ah, vá tomar banho. Esses meninos não dão valor nem pro próprio nome deles. Não deixa eu ficar com esse cotoco. Se você mandar uma doação de mil reais, parece o braço, ó. Tá vendo? Responde, você me odeia. Ih, Abraão, você tá com depressão. Vai embora e não volta nunca mais. Joga Fortunite. Será que esses cachorros são bravos? Não vão ter que sair daqui nadando. Tem um peixe aqui, ó. Uma piranha. Eu conheci ela, caramba. Então, vamos pra aquele outro lado ali, ó. Ah, eu não. O cachorro! Corre, o cachorro! Corre, o cachorro! Corre, meu Deus. Corre, ó. Tem uma transzinha. Ai, meu Deus do céu. Vai deitar! Corre, meu Deus. Corre! Meu Deus do céu, não consigo correr. É, bem-vindo. São dois. Ai, corre, corre. O bicho tá correndo atrás de mim. Corre, corre. Ai, o cachorro de novo. Eu corro. Vai deitar, Rex. Corre, ó, Rex aí. Cadê o Rex? Aí, tá na água. Ai, o roxo tá atacando. Tá bom. Tá lá, tá o rato nadando. Ai, já deu a piranha. Volta pra cá. Bordeu minha bunda, eu não consigo. Até isso aí. O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos trocados, o povo feio da canela fina, o povo feio do busco quadrado, o povo feio, o povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peito arriado, o povo feio da cabeça grande, o povo feio dos pé quadrado, o povo feio. Tá aqui a Paty, o povo feio da canela. Eu, o chef, o Hugo Martins tá ali, o TS Mafioso, Paçoquinha, o Money, o Cristian, o Futurista, o New Ff e o Luluzão. Eu apertei o botão errado. Você vai ter que ir lá, cara. Eu vou ficar aqui mesmo. Só tem dois. Atrás, você é na frente, do lado e estira embaixo. Atira nos que tem armas, é. Isso, nesse aí, ó. Atira aqui, gente. Aí, o cara arrancou minha arma. Vamos ficar dando dificuldade aqui que a gente toma a base. E aí, a gente ganha. Aí, eu virei. Aí, eu virei. Eu explodi o cara. Fala sério. PewDiePie fez canal em 2010. Eu fiz em 2006. Tá vendo, Kelbas? O meu foi em 2008. Quando tem que ser, o cara é fodástico, não tem jeito, não. A gente tenta, né? A gente tem até umas ideias, mas quando tem as ideias, não tem tempo. Quando tem tempo, não tem ideia. Quando tem tempo e tem ideia, a internet pifa. Não, cara. É, eu tô ficando fugindo. É, eu tô ficando fugindo. Eu tô bem na cara. Curirinha, a cara do Janu. Ae, ele só me bate, Kelbas. Esse é o rap cria dos Free Fire Opan Eu ouço sempre dizer que Free Fire é jogo de corno Isso é caô meu irmão, vê se não vem pagar de lô Como dizia o mano Kelbus e o brother Janot Isso não é jogo de corno, é só game de Frozor Foi feito pras menininha poder jogar sem treter Por isso que tem bichinhos fofinhos e paetes Pra tu dar play no Free Fire, precisa nem um smartphone Pode ser Nokia Samsung ou Xing Ling sem nome E se nós não querer? Mata, mata, mata Aí o cara morreu, tropeçou, o cara caiu de cabeça e morreu Aí o Porsche entrou na frente Vai pular da moto, você vai morrer aí Jesus Christ Só um pouquinho ó, freia aí, segura o freio Qual que atira, o freio é qual esse aqui? Ah tá, qual que atira hein? Ah é esse aqui que atira Aí Kelbus Que missão é essa aqui que eu nunca vi meu Deus Tenha respeito, se você quer fazer propaganda do seu vídeo, do seu canal No meio da live e da transmissão de outra pessoa Tipo assim, não escreva comentários não relevantes ao vídeo Né Kelbus, a gente fica esperando a opinião Aí o que que vem Kelbus? Tem vídeo novo no meu canal Aí enche, enche, enche a vida um pouquinho Fuego, fogo Caraca véi, me matou, pegou todas as coisas lá ó Gente, eu acho que nós vamos perder essa hein Morre, morre, morre Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Nós ganhamos Dezoita Ó o rapaz, o cobayá saiu meio com sono ali ó Agora chegou Remetente Cougar Da vida Mariana, lá de Sampa Me mandaram mais saco Não vai faltar saco aqui Ai que delícia Eita lelê Eita lelê Isso aqui é um reconhecimento de uma coisa que eu fiz Eu transformei em um gabinete Cougar O pessoal da Cougar entrou em contato comigo E isso não tem palavra atrás Que coisa quebrou aqui Filma aqui gente Filma na garrafa aqui Headshot Duas resinas Duas resinas Duas resinas Duas resinas Eu tô procurando aqui a... A bomba pra abrir aquela porta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Jesus, tô ouvindo aqui Ai ai ai, ai ai, de novo Vai matando Vai matando, vai aparecer Vai matando, vai aparecer Ai a véia Nossa Jesus Christ Bora Estourei a cabeça do cara e nem precisava Ai o facão Ai 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 Tô cansado Já tô fumegante Fumegante Ahah Eu tô fumegante Ahah Ai, correndo ali ó Toma a letra da bunda Olha cara, quebra os matos Cê viu? Vem aqui Vem aqui, Fernando, vem cá É no buraco Cadê? Cadê? Correu O buraquelo Cadê? Vem cá, predador do Cacildes Predador do... Aí, ó, escutei Pé de mim Tá peidando Ele tá aqui, perto de mim Aqui, aqui Aí, na sua frente Não Ai, caraca, velho Não, eu caí Caraca, velho, sai, sai 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 Me ajuda, me ajuda daqui, me ajuda daqui Deixa eu te ajudar, ele vem Corre, capeta Sai de lá do planeta dele Pra vir aqui, encheu o saco Acho que viram a gente Ah, acha que viram a gente, é? Ei Calma, calma, calma Não apriamos cânico Pronto, vem dormido também Bom que não mata ninguém nele, só Coisa Dá pra saquear as flechas daqui E o que mais que dá pra fazer aqui Assassin's Creed, né? Tem que andar em cima das cordas, né? Não, Daniel Estou na nossa oficina E vou mostrar pra vocês Que já deu uma melhorada boa Eu tava com o mundial e com o branco, mas me separei do branco Sou velho, não consigo digitar rápido Ó Elvis Bem-vindo ao clube, Alves O que aconteceu, tio? O que? Não sei Você diminuiu o bagulho Como é que aumenta? Alt tab, não é não? Tab 11, F11 Cadê? Eu nem fui O que você fez? Clica lá no jogo Eu cliquei aqui, ó Ele é seu filho? Toma banho, Deus Ai, caralho, que burro Parece que não sei Parece que não sabe mexer, né? Eu apertei F11, eu apertei, não foi, não Eu tô vivo ainda? Clica no buraco Ah, não, pode não Nossa, eu congelo os dois Bora Toma, toma Volta Volta Escorrega aí, velho Volta Eu tô preso De novo, de novo Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ai, velho Ai, velho Que da hora Me solta, me solta Ai, raquete lá, ó Ai, me solta Ai, vou dar minha mão Caraca Ficou top Parecendo uma motona Que louco O escapamento Ficou da hora Que louco Então é isso aí, pessoal Até mais Tchau Ele usa lenha moiada Pra poder mover O engenho Da internet Oi Que isso Galvão Silvio Santos Galvão O que você achou Dessa jogada Silvio Toma na nuca Desculpa Desculpa aí Paga uma cerveja Lá, tá boa Tio Hacker Né, Zé Agora que eu tô dentro Eu só te veia lá O futuro não mexe na casa dele Não é que ele mexer na minha Tá lá mexendo nessa casa O futuro Vou deixar bonito Ah, vou deixar bonito É o que ele fez Ele deixou um vaso Aqui em cima Colocou 300 televisão Dando zico Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Não custa nada Agora, já I'll kick you Cool Oh, yeah I know Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Olha o Ciro com o olho que está ansando. Vai, Ciro! Lembrando que esse vídeo é baseado em ficção, qualquer semelhança com a vida real. Deve ser desconsiderada. Sai daí, jumento! Caraca, velho! Lula vai morrer, Jesus! Salva o Lula! Salva o Lula! Sai daí, Lula! Sai daí, Lula! Não creio, Lula morreu, cara. Você não fez nada, deixou o Lula morrer. Venezuela hoje está chorando. Em Cuba é feriado nacional. Olha pra você ver, olha lá. Pisando e repudiando em cima do Lula.